Tem aqueles caras covardes, esse é um grande exemplo. Porque um homem agrediu, ele é suspeito de agredir a ex-companheira com uma faca. Eu falo agora com o comandante regional da Guarda Civil Metropolitana, o Gleidson Martins Guimarães, já está conosco aqui, pra que a gente possa falar sobre essa situação. Mais um, né, comandante, que acaba querendo aí resolver a situação da forma que ele acha que deve, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Mais um valentão aí que, na data de hoje, ficou detido, ficou preso ali na CGF. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, por determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, no combate aos crimes de violência doméstica, e determinação também aí do prefeito para o policiamento na região central, onde hoje nós temos uma ordem de serviço aí, uma operação em andamento, operação GCM presente, em toda a região central. Hoje nos deparamos aí com a socorrência no Cais Vila Nova, em policiamento preventivo, ali naquela unidade. Enquanto estávamos ali nesse policiamento, essa vítima chegou procurando atendimento, nos procurou, tentando ali localizar esse indivíduo que havia evadido após cometer esse crime contra ela aí. Comandante, esse brabão aí, fizeram um levantamento, se é a primeira vez dele, na cheirosa, ou já passou pela cheirosa outras vezes? Olha, segundo levantamento aí dos antecedentes criminais dele, o Fred, é o primeiro crime que ele cai, né? Que ele caiu aí, é o primeiro crime, mas ele já tem uma medida protetiva aí, contra ele, com essa mesma cidadã que foi, teve essa violência praticada contra ela, por ele, né? Ele ficou preso, ele vai respondendo os artigos aí, 129, lesão corporal, culminado com o parágrafo 13, que é em razão da cidadância do sexo feminino, o artigo 147 e o artigo 150, que é violar o domicílio lá, sem a pré-autorização. Agora, comandante, o brabão, na hora que o pessoal da GCM chegou, parece que ele deu uma aliviada, ele falou alguma coisa, quis crescer para cima dos agentes, ou ele ficou desse modelo aí mesmo, quietinho, porque quando é homem, o tal do valentão muda o comportamento, né, comandante? Positivo, Fred, o senhor tem conhecimento aí do trabalho policial, sabe do que está falando, né? E nós aí temos uma vasta experiência, e é verdade, o senhor falou e procede. É, momento que nós enquadramos ele lá, no local indicado pela vítima, ele não esboçou reação nenhuma. É, ficou estático, congelado lá, é, nós descemos da viatura, desembarcamos, enquadramos ele lá, não teve reação, ficou pianinho, e a gente conduziu mesmo aí até a, a DEAN, para os procedimentos cabíveis lá, com a autoridade policial. Ó, parabéns o pessoal da GCM, parabéns pelo trabalho de excelência que vem fazendo, tirando de circulação, esse tipo de homem aí, que acha que quando a mulher larga ele, ele tem o direito de ameaçar a mulher com a faca. Todo brabão, todo valente, mas aí os homens da GCM, dentro do que rege a lei, foram lá, e colocaram na cheirosa. Que não saia, né, que fiquem bastante tempo aí atrás das grades, para aprender que com mulher não é assim que se comporta. Mais uma vez, comandante, parabéns ao senhor, a toda a equipe, deixo aqui o meu agradecimento e a minha admiração pela Guarda Civil, aqui da nossa capital, e também de outros locais do nosso estado, pelo trabalho de excelência. Obrigado, meu irmão. Fred, eu gostaria só de enaltecer, nós estamos aí com essa operação GCM presente aqui na região central, atendendo todas as vias aqui, Avenida Anhanguera, Lago das Rosas, Avenida Goiás, toda a região central está sendo assistida pela Guarda Civil Metropolitana, estamos aí combatendo e inibindo infrações penais, roubos, furtos, e tentando minimizar a situação de crimes aqui na região central. Ressalto aí que o nosso prefeito de Goiânia nos pediu aí para intensificar esse policiamento na região central, nosso prefeito Rogério Cruz, então a gente enaltece aí o trabalho da Prefeitura de Goiânia e do nosso prefeito aí. Exatamente, todas as forças de segurança do prefeito aí também e da GCM. Meu irmão, obrigado, e olha, conte sempre conosco aqui o que precisar, as nossas telas estão abertas aqui para os senhores, tá bom? Tá ok, meu irmão, boa noite aí. Boa noite, tamo junto, obrigado. É, bebê, tem que respeitar os homens aí, tem que respeitar, estão fazendo trabalho, tirando de circulação só quem é vagabundo, entendeu? Cidadão de bem se sente protegido aí com o pessoal da GCM. Cidadão de bem se sente protegido aí com o pessoal da GCM. Cidadão de bem se sente protegido aí com o pessoal da GCM.